Sejam bem-vindos ao nono episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco temos João Carlos Teixeira, atualmente na China. O João tem uma vasta carreira já no estrangeiro, representou clubes em quatro países distintos, fora de Portugal. De 2012 a 2016 esteve em Inglaterra, onde atuou no Liverpool, no Brentford e no Brighton. Em 2020-2021 esteve na Holanda, ao serviço do Feyenoord. E as últimas duas experiências no estrangeiro do João foram no Qatar, ao serviço do Um Salal. João, corrija-me se estiver dito de maneira errada, por favor. E atualmente o João está na China, ao serviço do Xangai Shenhua. João, antes de mais, muito obrigado por estar aqui connosco, acho que é um prazer tê-lo cá no podcast. Obrigado, Eto, também pelo convite para partilhar um bocadinho da minha experiência, neste caso, mais no estrangeiro. Exatamente, exatamente. João, começando um bocadinho pela atualidade, foi anunciado como o reforço do Xangai Shenhua no início do mês de Abril. Pergunto, que balanço é que faz deste primeiro mês e meio na China? Sim, para já tem sido bastante positivo. Nós começamos a época agora, temos seis jogos jogados, e temos cinco vitórias, um empate, estamos em primeiro lugar. A experiência em si tem sido boa, a qualidade do futebol é bom, as condições também, tanto no clube, como do que tenho visto nos estados que tenho visitado, mesmo sem ser o nosso estádio, as condições têm sido muito boas e, para já, têm sido um salto positivo. João, e olhando para aquilo que é um bocadinho a experiência fora do campo, qual é a sensação de viver numa cidade com 26 milhões de habitantes? Ou seja, sente-se isso no dia-a-dia, há muita confusão, como é a sua rotina numa cidade tão grande? Sentes-me muito no trânsito, tem muito trânsito, é uma cidade com muito trânsito. É onde sentes mais, aliás, eu não conduzo aqui, porque o clube não deixa os estrangeiros conduzirem, então tenho um driver, um chauffeur, que me leva e traz todos os dias, leva-me para o treino e traz-me do treino, mas demoro sempre muito tempo, é 13 quilómetros de distância da minha casa até ao clube e é sempre mais de uma hora normalmente, raramente as viagens que não são mais de uma hora, então se for horas de ponta, já cheguei a fazer uma hora e meia para fazer 13 quilómetros. É muito trânsito, então não é fácil, mas tirando isso, quando vais a pé pelas ruas, é uma boa sensação, porque há muita vida, é uma cidade com muita vida, com muita luz, com muito movimento, e eu acho isso a mim agrada. João, mas o clube não deixa os estrangeiros conduzirem, precisamente por ser uma realidade muito diferente, ou é apenas política, sem nenhum motivo aparente? Pelo que eu percebi, acho que as empresas, na generalidade as empresas estrangeiras, ou neste caso os estrangeiros a conduzir cá, é uma coisa muito rara, eu não conheço um estrangeiro que conduza cá, e acho que as empresas optam até por não os deixar conduzir, porque primeiro é um processo, não podes conduzir com a tua carta europeia, neste caso, tens de passar por um teste, tens de fazer exames, e não deve ser fácil, imagino, mas podes fazer em inglês e em espanhol, pelo que me disseram, mas também não é fácil conduzir numa cidade com 28 milhões de pessoas, acredita. Depois muitos sinais são em chinês, o que não vais perceber, e não deve ser muito fácil conduzir, imagino, mas normalmente, pelo que percebi, as próprias empresas não deixam os estrangeiros conduzir, optam por não deixar os estrangeiros conduzir na China. Estou a perceber, estou a perceber. João, já deixou aí elogios ao nível futebolístico da China, surpreendeu de alguma forma, contava com um nível um bocadinho mais baixo, como é que tem sido esta experiência dentro de campo, em concreto? Sim, eu não tinha ideia da qualidade, mas nesta zona, nesta zona do mundo, o Japão, a Arábia Saudita, neste caso, a China na Ásia, a Polanda Ásia, normalmente são as equipas, com a Coreia do Sul também, são as melhores seleções, não é? E acabam por ser o melhor campeonato, e imagino que um país com 1.4 bilhões de pessoas, acredito que achava muito difícil a qualidade de não ser assim tão boa. Não é a qualidade da Europa, mas é uma qualidade bastante, ou muito, muito acima do Qatar, por exemplo. João, a China esteve muito em voga, aqui há uns anos, por causa do investimento que foi feito, grandes jogadores mudaram-se para a China, na altura, não sei, 2015, 2016, mas passado algum tempo, ouviu-se também notícias de clubes que tiveram que fechar portas, graves problemas financeiros em alguns clubes. A minha pergunta vai no sentido de tentar perceber se o jogador que chega agora à China se sente que o investimento já não é tão grande como foi anteriormente. Sente-se isso de alguma forma? Sente-se pelos salários, não é? Obviamente que antigamente os salários eram completamente loucos, por assim dizer, era um investimento, uma coisa, eles agora têm teto salarial, mesmo assim é muito dinheiro, mesmo sendo um teto salarial é muito alto, e obviamente nota-se que já não há essa loucura dos anos que falaste, mas continua a ser bom, mas é como tu dizes, é impossível sustentar esses ordenados e esses salários aqui, não é? Porque se fosse se calhar a Inglaterra isso é possível sustentar, ou a Real Madrid, mas porque tem muitos adeptos, tem muitos direitos televisivos, e sponsorships, e esse tipo de coisas, que acaba por aqui é diferente, não é? Podemos comparar, era tudo quase dinheiro privado, não é? Aquilo eram donos dos clubes, que decidiam comprar um clube e investir, e pagavam salários de outro patamar completamente diferente. Agora nota-se que as coisas estão mais calmas nesse sentido, mas também eu acho que dá mais estabilidade, não é? Porque as coisas assim muito facilmente, de um dia para o outro, eles davam falência, não é? Exatamente, exatamente. João, acredito eu que a vertente financeira tenha tido um peso grande naquilo que foi a sua mudança para a China, mas pergunto, esta possibilidade de conhecer culturas novas, de viver realidades totalmente diferentes daquela que tinha em Portugal, ou em qualquer país da Europa, é também algo que o atrai na hora de escolher o novo clube? Ou seja, não estou a dizer que foi para a China apenas e só, porque é uma cultura totalmente diferente, mas essa vertentezinha também tem algum peso naquilo que são as suas decisões? Tem, não tem muito peso na decisão, por assim dizer. Eu não penso, ah, vou para a China porque, ok, porque eu olho para o projeto a nível profissional, nunca olho a nível de cultura, ou quer que seja, mas depois é quase uma vantagem para mim, ou uma aprendizagem para mim, o facto de viver num país como a China, em que a cultura é um bocadinho diferente da nossa, mas também não é assim tão diferente da nossa. No Qatar eu acho que sentia mais a diferença em relação a isso, mas é sempre bom uma pessoa ter a abrir um bocadinho a sua mente, ou os seus horizontes, e conhecer outras partes do mundo, neste caso, não diferentes do que nós estamos habituados, é na Europa, não é? João, e pergunto-te se tem assim alguma história mais caricata, mais engraçada, destes primeiros tempos na China, assim alguma coisa que o tenha marcado de forma especial, seja em jogo em si, ou seja fora do campo? Não, para já ainda. Olha, a única coisa que posso dizer é que levei o primeiro vermelho na minha vida, na minha carreira, não é na minha vida não, mas na minha carreira, foi a primeira vez que levei um vermelho, uma falta, assim, um bocado desnecessária, e sem querer pisei-o, e o Arthur expulsou-me, olha, a única coisa que te posso dizer, não é engraçado, é um bocado triste, mas foi a primeira vez que me aconteceu ter sido expulso, e vermelho direito ainda por cima, é o que te posso contar sobre isso. De resto, a única dificuldade que tenho é com a língua, porque muitos, a maior parte dos meus colegas de equipa não falam, apesar de eu ter um tradutor sempre comigo, eles não falam inglês, a maior parte deles, então é um bocado, fica um bocado difícil, mas vamos nos adaptar, não é? Imagino, imagino que não seja propriamente fácil. João, fazendo agora aqui uma viagem no tempo, para conhecermos também um bocadinho da sua carreira, nos restantes países em que esteve, pergunto, o que é que se sente um miúdo de 19 anos, que está a sair da formação de Sporting, e percebe que o Liverpool, um dos grandes clubes a nível europeu, está interessado em si. Como é que se lida com esta informação? Na altura, obviamente que eu queria muito ir para o Liverpool, não é? Ia para a Inglaterra, ia para um clube grande no mundo, e assim, não lidei de forma, estava feliz, estava muito feliz, porque fui viver uma coisa que se calhar, fui ter uma experiência muito diferente do que muita gente teve, mas outros acabaram por ter carreiras melhores que a mim, mas foi mais uma experiência, mas foi uma boa sensação, obviamente, senti que um clube grande como o Liverpool, na altura, tinha acabado, eu assinei com o Liverpool, no dia anterior, eu tinha feito 19 anos, é sempre uma experiência muito boa, não é? João, pergunto, como é que foi viver em Inglaterra, se gostou de viver em Inglaterra, e pergunto também, qual foi o aspecto em que sentiu mais diferença em relação a Portugal a nível de jogo? Fala-se muito da questão da intensidade de Inglaterra, sentiu que foi realmente aí que teve que dar um salto, digamos assim? Assim, em Inglaterra tive uma dificuldade que foi, eu nos primeiros seis meses não joguei, porque eu mal chego ao Liverpool, faço os exames, faço as ressonâncias todas, e eles encontram-me uma fratura de stress no L4 ou 5, nas costas, neste caso, e fiquei seis meses parado, então, na verdade, quando cheguei lá, foi ficar a tratar-me, e depois eu decidi ficar a tratar-me lá, eles deram a possibilidade de me tratar em Portugal, eu disse que não, eles assinaram no mesmo contrato comigo, eu disse que não queria ir tratar para Portugal, porque queria-me habituar, queria-me ambientar o mais rápido possível ao clube, à cidade, à cultura, e acabei por ficar a fazer tratamento em Inglaterra, na altura, o Eric Dyer, que jogava comigo no Sporting, que estava emprestado pelo Sporting ao Everton, e sendo na mesma cidade, nós morávamos no mesmo edifício, mas ele morava dois pisos acima de mim, então passávamos praticamente os primeiros cinco, neste caso, até junho, até maio, de janeiro a maio, eu passei, passámos o tempo todos juntos, e eu sem treinar, eu usava um colete para manter a estabilidade nas costas, e acabei por ficar seis meses de fora até depois em maio ou junho, quando começámos a pré-época, foi quando eu comecei a minha pré-época também, já operacional, ou apto para fazer tudo, não é? João, acredito que do ponto de vista ambiental não tenha sido uma experiência propriamente fácil, ou seja, ter esse arranque tão tumultuoso, vá. Não, foi difícil, foi difícil, mas ao mesmo tempo era tanta informação a nível de cidade, de conhecer, esse tipo todo de coisas que eu tinha para fazer, apesar de eu falar inglês, eu melhorei o meu inglês, obviamente, mais do que o do Lário, e acabei por ter muita coisa para conhecer, para fazer, então, não foi assim tão difícil nesse sentido porque mantinha a minha mente ocupada com outras coisas, mas, e tinha 19 anos, não é? Então, mas, agora olhando para trás foi uma lesão grave, e na altura eu acho que nem tinha muita noção disso, não tive assim tanta noção disso, mas acabou por correr bem, não é? Acabou por correr bem, e depois perguntavas a coisa mais difícil, acho que foi o tempo, o tempo agora era muito complicado, chovia muito, muitas nuvens, sempre o tempo nuvelado, e isso, a mim gostava muito, também o frio, não é? Foi a primeira vez que eu estava a treinar, eu lembro, estava a treinar como se fosse hoje, eu estava todo tapado, só me vias os olhos, mas, o granizo, frio, um vento frio, e era uma coisa muito desagradável, porque eu nunca, nunca fui muito adepto do frio, mas foi das primeiras memórias que eu tive lá em Inglaterra, foi o frio, e acho que foi a coisa que mais me gostou. João, isso é uma questão que, se calhar, o comum adepto de futebol não tem bem noção, ou seja, se calhar as pessoas pensam que um jogador transfere-se de um sítio para o outro, e é só basicamente chegar e jogar, mas há toda uma envolvência por trás, que tem muito impacto naquilo que é o nosso bem-estar, a nossa predisposição vá para treinar, quase, é importante as pessoas que estão relacionadas com o futebol terem essa noção de que os jogadores são também pessoas que têm muita coisa que os afeta e que têm influência no seu rendimento? Sim, temos muitos fatores que nos influenciam, e eu lembro-me que naquela altura o frio e o facto de estar muito nublado influenciava muito, eu se sentia até mais na Holanda depois mais velho do que propriamente na Inglaterra o facto de estar muito nublado, mas lembro-me que o frio foi a coisa que mais me gostou quando cheguei à Inglaterra. João, e pergunto, que impacto é que teve na sua carreira o facto de então ter em idade ter podido conviver com jogadores como o Gerardo, o Coutinho, o Soares, sente que foi, digamos assim, o melhor ensinamento e os melhores professores que podia ter tido para lá estar tudo aquilo que foi a sua carreira no futuro? Assim, tu aprendes muito com esse tipo de jogadores, mas eu era muito jovem, no início, nas primeiras vezes que eu fui treinar com a equipa A, vais sempre assim, mais tímido, não falas, vais lá, treinas, estás sempre assim, um bocadinho mais contido, depois ao longo do tempo, claro, eles já te vão conhecendo, também com os que falam a nossa língua e mesmo o espanhol, estávamos mais tempo juntos e acabava por haver mais confiança e depois aí já começas a ter outra liberdade, mesmo no treino, estás mais tranquilo, mais relaxado, mas sim, aprendes muito com jogadores como o Soares, como o Coutinho, como o Gerard, tinha muitos que podia agora nomear, mas as estrelas principalmente e aprendes muito, obviamente, são pessoas fantásticas também, eu acho que tínhamos um bom balneário, apesar que, claro, cada um tinha um bocado da sua vida, não é? Tirando os latinos que estavam sempre mais juntos, não é? Depois os ingleses também e depois ali alguns franceses, belgas, mas principalmente dentro do balneário, havia sempre bom ambiente, mesmo na hora de almoço, o que quer que seja, mas eu também era mais jovem, então também não tinha a liberdade de falar com todos, eu só falava com quem realmente me sentia mais à vontade, com os outros, era sempre o falar de educação, o boa tarde, o bom dia, uma coisa tudo bem, uma coisa muito, muito, muito curta. João, e desses jogadores assim mais de renome, pergunto com quem é que tinha a melhor relação? Falei da questão da língua, eventualmente Coutinho, Lucas Leiva, não sei, havia assim algum destas maiores figuras? Sim, nós tínhamos uma relação fora dos treinos, que era, eles normalmente convidavam-me para ir à casa deles quando faziam um churrasco ou jantar e juntávamos todos numa das casas deles e fazíamos churrasco, muitas vezes à tarde, no verão, na pré-época, na casa do Lucas, por exemplo, na casa do Filipe também, na do Firmino, e eu ia muitas vezes a esse tipo de encontros e de convívios e eram, obviamente, os que eu tinha mais relação pela língua e pela cultura. João, e em relação ao banco de suplentes e a nível de treinador, conviveu muito primeiro com o Brandon Rogers, não estou em erro, mas chegou a trabalhar com o Jurgen Klopp na sua última época no Liverpool. Ele é tudo aquilo que mostra ser para fora, para adeptos e comunicação social, ou seja, gostou de trabalhar com ele? Gostei muito, gostei muito. Eu faço o meu primeiro jogo com o Brandon Rogers, mas depois acaba por não dar continuidade a isso. Com o Klopp joguei mais, sim, aquilo que vemos na televisão, aquilo que vemos nas conferências, é exatamente aquilo que se vê todos os dias nos treinos e no balneário, aquela motivação, aquela alegria, aquela paixão, tudo, aquilo é exatamente o que se sente no dia a dia a treinar com ele, é aquilo, é exatamente aquilo. João, eu se não estou em erro, acho que no número de ler entrevistas na altura, ou peças, na qual ou o João dizia que sentia que o Klopp gostava muito de si, ou o próprio Klopp assumia que o João era um jogador de quem gostava muito, tem assim alguma história com o treinador, alguma conversa que o tenha marcado de forma especial? Ele era muito, eu acho que ele, ele era muito ligado aos jogadores e mesmo aos mais jovens, não é? ele vinha sempre antes do treino e vinha a falar contigo e vinha a brincar e ele é muito alto, agarrava-nos, não é? Assim, quase embaixo. Não, eu tenho uma história que foi, foi o primeiro treino do Klopp e eu lembro perfeitamente, foi na altura das seleções, então nós tínhamos alguns jogadores, muitos jogadores que estavam fora, mas lembro que naquela altura, eu estou-me a lembrar agora de três jogadores, lembro que o Filipe, o Coutinho, não foi à seleção, que eu lembro-me dele lá, o Sturridge também não foi, por alguma razão, e o Lucas também não, e o Klopp chega e estamos, e foi um treino à tarde, lembro perfeitamente, então eu tinha almoçado, mas para uma razão, deve ter almoçado mais, o treino foi forte e estávamos a acabar o treino e fizemos 5 contra 5 ou 7 contra 7, aqueles jogos reduzidos, e eu lembro-me que estávamos, e eu, há uma jogada que eu vou a correr, pá, e depois, sei lá, dá-me assim, aquela sensação de vómito, sabes, de ter a barriga, o estômago cheio, e dá-me aquela sensação de vómito, e o treino par, e vão lá, e eu recupero, começo a respirar fundo, e tal, e o Klopp diz assim, ah, no meu primeiro treino, vou até descrever no meu livro, que no meu primeiro treino no Liverpool, um jogador ia vomitar no campo, e depois ele acaba por dizer, quem marcar golo, a equipa que marcar golo, acaba o treino, e ganha, e eu acabei por marcar o golo, e a seguir voltei, marquei o golo, e acabou o treino, basicamente foi essa, a primeira história, no primeiro dia de treino, em que o Klopp está no Liverpool. Excelente recordação, excelente recordação, e é como diz, ainda para mais no primeiro treino, é uma recordação incrível. João, em relação à sua passagem por Inglaterra, gostava também de questionar, se esperava haver um crescimento tão grande, por parte do Brighton, um dos clubes onde esteve emprestado pelo Liverpool, hoje em dia está a fazer uma campanha incrível, esperava isto? Esperava, esperava porque na altura em que eu vou, para o Brighton, o Brighton, este dono, eu não sei o nome dele, mas este dono tinha, tinha, tinha comprado o Brighton, eu quando chego ao Brighton, ele tinha acabado de investir milhões e milhões, para fazer um centro de treinos novo, e um estádio novo, tínhamos um centro de treinos novo, e um estádio novo, e acho que, que tinha, estava, estava ali a começar uma história, para realmente o Brighton começar a crescer e chegar ao nível em que estava ao dia 2. João, continuando aqui na sua carreira, regressa depois a Portugal, para representar o Futebol Clube do Porto, passa pelo Sporting Braga e pelo Vitória, no Vitória faz aquela, que provavelmente foi a sua melhor época, em termos de carreira, pelo menos em termos de números, e rumo a depois ao Faya Nord em 2020, como é que surge tudo isto? Como é que surge a possibilidade da Holanda? Foi, foi, foi por esse ano que eu tinha tido no Vitória, as coisas tinham corrido bem, e depois apareceu, apareceu essa proposta, e obviamente, queria, queria, ia saltar de patamar, não é? O Faya Nord é uma grande equipa na Europa, e, e acabou por surgir, as coisas realmente no início, começaram a correr bastante bem, até que depois eu não treino, tive, levei uma porrada de um, de um colega de equipa, sem, sem, sem intenção, mas, fraturou-me o perónio, e depois aí foi, foi, tive parado muito tempo, depois voltar, custou-me imenso, e depois no ano seguinte, mudámos de treinador para o que está lá agora, para o Arnan Slott, e estive, estive até janeiro, praticamente sem jogar, até depois ir para o Fama Liga. João, pergunto, é certo que já tinha estado em Inglaterra, que é, provavelmente, o melhor campeonato do mundo, não é verdade? Mas, fica um sentimento agridoce, por, o seu salto, no pico de carreira, não ter sido para uma das principais ligas europeias, ou seja, a liga holandesa, é, é bastante interessante, mas, gostava de ter podido experienciar outra coisa, nessa fase da sua carreira? Sim, é assim, não há nada comparável, como jogar em Inglaterra, isso é, é um ponto assente, obviamente, que se me perguntasse, se eu gostava de estar agora, agora, há cinco anos atrás, gostava de ter ido para a Inglaterra, jogar na Premier League, obviamente que sim, acho que, qualquer jogador gostaria disso, mas, acabou por não acontecer assim, e, mas, é, faz parte da carreira, faz parte da vida, e depois temos de tomar escolhas, de dentro, das opções que temos. João, já falou que as coisas no Feyenoord, começaram bastante bem, sendo que, na sua primeira época, trabalhou com um treinador mítico, no futebol holandês, o Dica Advocate, foi uma experiência interessante, era um treinador já bastante experiente, como passado pela seleção holandesa, gostou de trabalhar com ele também? Sim, assim, taticamente, não achei que ele fosse, ele era muito bom, agora em português não me dá a sair, managing the people, managing the directors. A gestão do plantel, mais relações pessoais. A gerir era muito bom, e tínhamos sempre muito bom ambiente, mas não foi, em termos táticos, técnicos, dos melhores treinadores de campanha, e agora, que era uma pessoa fantástica, era isso, não há dúvida nenhuma. Isso muitas vezes é, não digo que seja mais importante, com o aspecto tático e técnico, mas, é tão importante como isso? Ou seja, ter um treinador que saiba cativar, o plantel, é realmente fundamental? É, é muito importante, conseguires conquistar os teus jogadores, não só pela tua ideia de jogo, mas também depois pelo ser humano que és, e pelo dia-a-dia, e pela, pela, pela tua postura, no dia, no dia-a-dia com os teus jogadores, como a forma como os tratas, como falas com eles, os jogadores, apesar de estarem a ser pagos, são seres humanos, mas, o futebol, é uma empresa, não é? Acaba por ser uma empresa, o jogador é o ativo, e o treinador, é quase o CEO da empresa, para, para meter aquilo, a funcionar, para ter resultados, e, e dar frutos no futuro. João, já referiu há pouco, esta questão do tempo, também na Holanda, que, pronto, não me agradou assim tanto, mas, com que impressões é que ficou do peito, do país, até numa perspectiva de adeptos, com que impressões é que ficou da Holanda? Não, isso, os nossos adeptos, eram uma coisa, eu, na verdade, só tive adeptos, na minha segunda temporada, porque, na primeira, na primeira, tínhamos o, o Covid, foi muito difícil, porquê? Porque, eu chego à Holanda, e, em Portugal, a maior parte das coisas, estavam fechadas, e, na Holanda, quando eu chego, na altura de verão, em que, a temperatura está muito, muito agradável, 25 graus, não está muito calor, nem muito frio, e está tudo aberto, eles lá tinham tudo aberto, tudo a funcionar, como se nada se passasse, o mundo estava normal, mas, depois, Portugal, acabou por conseguir manter as coisas, mais ou menos, sempre, no meio termo, e, até, quando fechou, fechou menos tempo, e, na Holanda, eu tive nove meses seguidos, com tudo fechado, era só, basicamente, a escola da Carlota, estava aberta, mas, de resto, não havia restaurantes, não havia nada, nada, nada aberto, não cafés, nada, era, basicamente, a vida era casa, escola, parques, parques, abertos, não é? Sim, sim. claro, na Holanda, com o frio que está, e para um parque aberto, não é fácil, às vezes, e, nevava, chegou, chegou a nevar imenso, em janeiro, então, não era, não foram nove meses fáceis, nesse sentido, mas, agora, na segunda temporada, as coisas já estavam normais, não é? O país já estava normal, os adeptos, os adeptos de Fahenor, é uma coisa, também, fantástica, e, gostei muito, gostei muito, da experiência, nesse sentido, o país já estava mais normal, e na segunda época, que as coisas começaram a correr melhor, para a equipa, começámos a ter resultados melhores, fizemos o playoff da Conference League, depois acabou, nós acabámos o grupo em primeiro, e depois, eles até acabaram por ir à final, com a Roma do Mourinho, que acabaram por perder, no zero, mas, eu fiz o início, dessa campanha, com a equipa. Exatamente, exatamente. João, com a questão da sua filha, ou, se não estou em erro, tenho dois filhos pequenos, não é verdade? Sim, sim, sim. Tenho uma de setor, e um menino da séria. Exatamente. Pergunto, tem sido fácil, fazer essa gestão familiar, tendo em conta, tem tido, passagens por diferentes países, num espaço, de tempo bastante curto, como é que tem sido, gerir essa questão, até de escolas, e assim? Isso é o mais complicado, apesar que, da Carlota já falar inglês, porque ela, desde os dois anos e meio, que na Holanda, andava num colégio internacional, mas é sempre difícil, por haver tantas mudanças, ela ter mudado tantas vezes de escola, tantas vezes de país, tantas vezes de casa, acaba por não ser fácil para ninguém, muito menos para ela, mesmo para a minha esposa, para a Rita, também não é fácil, porque isto basicamente é, eu recebo a proposta, tenho, vamos imaginar, cinco dias para me resolver, eu resolvo em mudar-me, eu mudo-me, mas a casa, e todas as, o resto fica para trás, e depois tem de ser ela, com os miúdos, e organizar tudo, a mudar uma casa toda, vamos imaginar, da Holanda para Portugal, e então não é fácil, gerir esse tipo de coisas, mas é um bocado, faz parte desta vida, não é? Mas temos conseguido, da melhor forma, gerir esse tipo de mudanças, obviamente agora mais lucrões, mais complicado pelas viagens, mas temos conseguido gerir, de uma forma ou de outra. As coisas não vão sentir. João, e até pegando um bocadinho nessa resposta, pergunto-lhe, até que ponto é que o facto de ter sido pai, mudou a sua visão, em relação àquilo que é a sua carreira, isto é, depois de ser pai, passou a ponderar, aceitar propostas, que se calhar, noutra altura, não aceitaria, como por exemplo, do Qatar e da China, é também uma forma de salvaguardar-se para o futuro? Sim, quando aceito as propostas dessas, à partida, é mesmo para isso, para salvaguardar-se o futuro. Mas também não é fácil conseguir este tipo de salários na Europa. então acaba por ser uma coisa que é difícil e há uma mudança grande, mas tem outras vantagens e para já, tanto a experiência como na Qatar, como agora na China, tem sido bastante boa. Sim, eu pergunto a isto porque eu lembro-me de, acho que foi aqui no segundo episódio do podcast, eu tive o Ricardo Valente, atualmente no Leixões, e a primeira experiência dele no estrangeiro foi nos Emirados Árabes Unidos e eu lembro-me dele ser muito taxativo na explicação, a dizer, pá, foi uma forma que eu arranjei de colher dividendos, digamos assim, do que tinha feito anteriormente. Fiz uma carreira sólida em Portugal, mas depois fui procurar outro tipo de estabilidade e de segurança financeira que não tinha em Portugal. sim, 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 eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo eu gosto, gosto de viver fora, sabes, não sou assim tão apegado a Portugal ou sinto assim, não, sinto falta, não é isso que eu estou a dizer, mas vivo bem fora de Portugal, não tenho qualquer problema porque sei que isto são experiências e daqui a uns anos isto vai acabar porque eu vou voltar a Portugal e vou ter muito tempo se tudo correr bem para estar em Portugal e para viver em Portugal e acabo por ter de fazer a minha carreira e sei aquilo que tenho planeado mais ou menos, não é? Porque isto vai mudando dia para dia, mas tento seguir o pensamento e o plano da melhor forma para depois voltar a Portugal mais tranquilamente. João, vamos agora entrar na experiência sobre a qual nos falta falar no estrangeiro a experiência no Qatar disse há pouco que se calhar a nível cultural foi a experiência mais diferente que teve ou seja a realidade mais distinta da de Portugal como é que que balanço é que faz dos meses que esteve no Qatar? Assim, tu tens em termos de qualidade de vida é muito bom vou-te falar em termos culturais no sentido daquilo que tu vemos nas televisões que as mulheres são maltratadas ou quer que seja os direitos humanos assim eu vou-te falar da minha experiência obviamente que não conheço assim o país tão por dentro mas da experiência que eu tive em termos culturais tu sentes-te mais sentes uma diferença maior porque os homens usam aquelas roupas brancas as mulheres vestem-se preto muitas tapas umas não umas sim então com uma filha de 5 anos ela começa-te a fazer perguntas porque é que as senhoras se vestem assim e porque é que os homens se vestem assim e obviamente nesse sentido é mais complicado e tu sentes mais diferença do que por exemplo aqui na China que estás muito mais longe do que Portugal mas toda a gente tu andas na rua e é como se estivesses na Europa não há grande diferença as pessoas vestem-se normais andam normais lá tens outro outro tipo de situações que aqui não tens depois em termos de futebol mas nunca agora continuando o meu raciocínio mas nunca tive qualquer tipo de problemas nem eu nem a minha esposa o que quer que fosse a nível de o que quer que seja é um país muito muito seguro um país completamente assim eu acho das coisas mais é um país com tudo novo desde hospitais a museus a cinemas a shoppings eles têm vai eu não quero exagir mas é o melhor de tudo é o maior luxo para tudo eles não olham a gastos mas depois tens essa diferença cultural que eu te falei através por causa é um país muçulmano e eles também se vestem assim nos países muçulmanos quer dizer há alguns sim neste caso é mais os árabes saudita que se vestem assim e no Catar da resto no Egito nem Marrocos que são países muçulmanos não se vestem assim mas pronto aí tens essa diferença e depois a nível futebolístico é é muito muito aí aí a diferença é completamente avassaladora em comparação à Europa em comparação aqui em comparação a qualquer lado porque assim tu tens jogadores que trabalham tens jogadores que os jogadores lá não são propriamente profissionais percebes não olham a mão descansam comem bem tratam deles percebes é um povo muito relaxado tranquilo depois faz muito calor eles gostam da vida noturna não porque eles não bebem mas gostam de estar acordados até tarde percebes não é pela festa não é porque vão sair à noite não é porque vão beber ou o que quer que seja mas é porque gostam de se sentar a uma mesa a tomar chá e ir na conversa ou a jogar playstation ou o que quer que seja e gostam de conviver nesse sentido gostam de sentar as planadas até às duas da manhã por exemplo é um povo que vive muito à noite por causa da temperatura do país que imagina de dia principalmente no verão é impossível andar na rua estamos a falar com sensações térmicas de 58 graus então é quase é quase impossível e depois não tinhas ninguém nos estádios estádios completamente praticamente vazios eu o máximo que tive foi na final da Ori do Cup que tivemos não sei vou dirar-te o número mas num estádio para 30 mil pessoas se tivessem 5 talvez nem 5 teria mas e era uma final contra neste caso contra uma das foi a equipa que foi campeã que foi o Aldo E e a final agora num jogo normal da liga mil pessoas 300 pessoas 400 pessoas então o futebol é muito muito diferente e o nível também dos jogadores ao não ser profissionais é muito diferente do que na Europa e acho que aí foi a maior diferença e dificuldade que eu tive mas ao mesmo tempo é um país maravilhoso para viver é sempre um bom tempo todos os dias só tens todo o tipo de serviços do que imaginas tu tens dão todas as condições do mundo mas em termos em termos desportivos é muito muito diferente e para aqueles jogadores que são muito senti que havia jogadores e conversei com alguns que se sentiam frustrados em estar ali porque não se sentiam bem com aquilo porque é difícil às vezes tu porque vais de um nível vais de um certo nível e estás num nível muito mais alto e depois paras-te com um nível muito diferente do que aquilo que estavas habituado e depois não é tens de te adaptar mas tens de te adaptar não é que vais baixar ao nível deles mas a responsabilidade é tua porque tu é que eles chamam-te profissional eles não te chamam-te estrangeiro não te chamam-te nada é o profissional por isso tu tens muita mais responsabilidade e depois acabas por ter de te moldar ao ritmo deles não no jogo mas ao treino a esse tipo de hábitos que eles têm principalmente para fazeres um bocado parte do grupo apesar que lá todos falavam inglês e fui sempre muito bem recebido eu adorava o balneário tínhamos um balneário excelente João e só para terminarmos esta nossa conversa sobre a sua experiência no Qatar gostava de perceber como é que foi viver o Mundial estando a viver no país e se sentiu bem quase no papel de anfitrião porque foram muitos os jornalistas que o abordaram gostou também dessa atenção que foi tendo para ele falar de um país que o conhecia bem sim foi uma experiência muito boa porque o Qatar é um país muito pequeno então tu onde estavas em qualquer rua que estivesse ou em qualquer sítio que estivesse sentias aquela 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 festa do Mundial e que toda a gente estava entusiasmada e os preparativos e tudo mesmo antes do Mundial depois quando o Mundial começou aquilo foi uma loucura tu vias eu tive a experiência de ver os Jogos de Portugal e fui de Metro lembro-me do primeiro jogo no Metro tu tinhas pessoas de todo o mundo toda a gente em festa toda a gente alegre toda a gente a cantar dentro do Metro aquilo era foi uma experiência muito muito agradável e foi pena não termos chegado mais longe mas gostei muito da experiência do Mundial e acho que sinceramente acho que correu muito muito bem em termos de organização e acho que as pessoas foram muito bem recebidas e acho que as pessoas também gostaram do que viram no Qatar até porque eles fizeram estádios magníficos o Metro era completamente novo eles tinham fans onde tu podias ir lá antes dos Jogos e estar a ver outros Jogos que estavam a decorrer e acho que eles realmente esmeraram-se na preparação no Mundial e acho que correu mesmo muito bem João em termos de entrevista sobre a sua carreira estamos conversados digamos assim eu tenho só aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas que faço sempre no fim de cada episódio basicamente eu tenho aqui algumas perguntas preparadas e peço-lhe só que responda quase a primeira coisa que lhe vem à cabeça pode ser? Vou tentar ser rápido ótimo ótimo João então dos países em que esteve no estrangeiro qual foi aquele em que mais gostou de viver de forma geral? Assim estou entre a China e o Catar mas estou a gostar muito da China mas ainda não te posso dar uma resposta certa mas estou entre a China e o Catar João dos países onde esteve no estrangeiro qual é aquele com a melhor gastronomia? O Catar dos clubes no estrangeiro onde atuou qual era o que tinha o melhor estádio em termos de infraestruturas? Eu acho que diria aqui no Xangai o Xangai ainda é maior que o estádio do Dragão e eu acho que aqui do Xangai o Xangai o clube com os melhores adeptos? Anfield Liverpool o melhor jogador com quem jogou? assim o que eu mais aprecio como jogador é o Filipe Coutinho o melhor adversário que enfrentou isto é se houve assim por exemplo algum defesa que o João sendo um médio ofensivo tenha tido mesmo muita dificuldade em passar por ele? acho que o Ruben Dias no Benfica Ok o melhor treinador que teve? Jürgen Klopp essa essa não é muito difícil exatamente pergunto se houve assim se tinha algum país no qual gostava de ter jogado e nunca jogou? Itália completamente Itália era um país que e o jogo um jogo dos que disputou nos clubes no estrangeiro que não esquece que o tenha marcado de forma especial foi a minha a minha a minha estreia com o Liverpool em Comencaxage contra o Fulham foi foi o jogo maior João só lhe posso agradecer por este bocadinho que tirou para conversar connosco a quem nos ouve a quem nos vê sigam nas redes sociais estamos no Instagram no TikTok no Twitter no YouTube e no Spotify já sabem viajem connosco João mais uma vez muito obrigado foi um gosto obrigado o gosto é meu obrigado tchau 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 tchau